Mais alto, o que? Eu vou morrer, mas a gente tá falando mais alto. Oi, gente, tudo bem? Eu não sei como eu vou fazer aqui pra arrumar isso aqui. A gente tá falando mais alto. Eu vou colocar o prástico na... Vou colocar o prástico na... Vou colocar o prástico na mesa daqui a pouco. Tem essas comidas aí que eu vou... Essas comidas aí, o senhor bota aqui dentro. Eu faço assim. Bota aqui dentro? A pior coisa é que a gente vai comer, né? Aonde? A gente vai comer aqui na carne. Bota o urro na carne. É, bota aqui. Não, coloca aqui na carne. Então, até pra você fazer a bocada. O macarrão. O macarrão, o feijão e o macarrão, né? O macarrão, o feijão, o macarrão tá... O que macarrão que tiver... O macarrão bota no vasinho. Tem muito? Aqui. É pouco. Deixa na panela, não. Não, bota no vasinho pequeno. Esquenta até no macarrão. Um plástico. Qual é a quantidade que tem? Um plástico. É pouco. É pouco. É pouco de macarrão. Cadê a tampa dessa panela? Cadê a quantidade? Ah, meu Deus. É, vem mostrar eu no... Me deixa, viu? Cadê, mãe? A quantidade? Não tem ainda que tô eu. Cadê? Aqui é a quantidade do macarrão, hein? Ah, é pouco. Então, o feijão... O feijão... O feijão... Deixa ele na panela mesmo? Deixa ele na panela mesmo. O feijão... O feijão... O feijão não coloca junto pro arroz, não. O macarrão? Tem que colocar um pratinho aí na... No... No lugar dos pratos. Cadê ela? Tem um prato. O feijão. Ah, ainda vou lavar. Aqui também tá covete, mas na etapa dele. Isso aí o quê? Tá covete com o ovo. Aqui, ó. Coloca no macarrão. O macarrão lá no... No feijão. No feijão. Pra tacar? É. E o arroz? Ah, a tampa desse arroz é horrível. E o macarrão não bota onde? Ah, gente, estamos aqui na bagunça. E o arroz não bota onde? O arroz bota na geladeira. Não, não, o macarrão. Esse pique macarrão no vazão. Aqui, ó. O vazio aqui, ó. Um vazio pequeno. Um vazio já sabe o que é pequeno. Um vazio já sabe o que é pequeno. Tá lavado? O que mais? Tá lavado? Tá. É a tampa do quê? É a tampa do arroz. O arroz? O arroz, né? É, ele precisa nem se faz o velho. É o menor, não? Olha embaixo o velho. Uma margarina. Aqui, menina. Ali, ó. Qual? Olha aí. Essa branquinha aí. Não sei se tem tampa, né? A tampa dele aí. Agora tem o quê? Bota o quê? Bota o quê? O arroz, né? Bota o arroz aqui dentro. Ah, não. O arroz até lá. Mas essa tampa não tampa, não, menino. Ah, quer a tampa desse aqui? Bota a cabeça aqui. Bota daqui a pouco. Bota esse arroz? Sim. Cadê a tampa? Ixi, aí o outro aqui vem. Aqui, ó. É a banana. É a batata, aí, ó. Agora tem a tampa daqui, ó. Cadê a tampa desse bala? Tava, não? É essa? Ai, que calor é esse, gente. Que calor? Essa tampa não tampa, não, né? Essa tampa é horrível. Não sei se não é. E a dela? Ah, é a dele? É, mas ninguém consegue tampar. É horrível. Ai, que bagunça. Não vai conseguir, não. Esses vasos, eu comprei três vasilhas dessas, três pequenas, duas pequenas e três grandes, cinco. Não tampa não. Não tampa de jeito nenhum. Horrível. Por quê? Quem sabe. Não tampa. Cadê o... Eu vou botar aqui dentro. Agora só tem agora o feijão e o macarrão e o rosto. Aqui não serve. Mais coisa ainda? Não, não tem mais nada. Meu Deus, quanto por favor. A carne é essa. A carne é do ovo. E aqui é o feijão. Pra ficar levantado. Aqui é pura. E aqui é pura. Três pessoas pra comer, tá muito alto. Não sei porque ele é que tudo vale. Aqui é certinho. Aí, deu certinho, né? Aí, bate tudo na geladeira. E calma que eu vou comer. Esquenta. Esquenta. Aí daqui é amarelo e marrou. Não tampa não. Essa amarela aí são três vasos que eu tenho. Aqui não tá no armário. Não tampa de jeito nenhum. Tá porra. Aqui, ó. Cadê? Não tá aqui não. Tô na geladeira. O arroz e o macarrão tá tudo junto. Tá tudo na geladeira. Não tampa aqui. É um a esse aí, ó. Não tampa não. Não tampa de jeito nenhum. Tem que faça tampar. Cadê o negócio que tá aqui? Com aquele já? Eu já tirei. Já tô gravando aí. Ah, não tá mais. Já botei aqui pra gravar. Essa é a amarela e a geladeira. Não, mãe. Não tá muito dura. Não gosta de amarela. Você tá comendo aquela manteiga? Mas tá não. Quer manteiga. Ah, é a amarela mole e a manteiga mole. Pega ali pra revambriu. Ali, ó. No lugar lá fora. Não tem lá fora um pacote? Não tem lá fora. Ah, é o que eu vou botar essas. Ah, é o que eu vou botar aqui também. Não tem lá fora. Ah, é o que eu quero comer? Ah, é o que eu quero colocar aqui? O que eu quero comer aqui? Ah, é o que eu quero comer aqui? O que é que eu vou botar esses negócios? O que? O outro? O bombi. Bombi já tem que ter sabão em pedra, né? Aqui é o feijão. O arroz é uma pancada na radeira. A luta é empatada. Hã? A luta é empatada. A luta. Quando ele acordar, você não vai ver o que é bom. Mas, mas, mas. Tá ouvindo tudo, fica aí falando coisa que ele vai falar. Não posso Vou secar logo Essa ainda não Não quer falar nada não Não? Aqui menina Aqui ó O banho É aqui ó Não vai aparecer a senhora não Não vai não Não vai aparecer Aparece eu aqui Nem essa maia aqui que tá aparecendo Aparece até aqui não aparece a senhora aí Não saiu eu aí Não Não saiu eu aí Ali saiu Não posso ser que tá isso aí ó A senhora também a senhora aí A senhora também a senhora O povo gosta da senhora A senhora também a senhora? A senhora também a senhora? Não 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 Só talvez se a senhora estiver vendo Eu Eu Tá ficando fazendo horrível Minha cabeça tá doendo Eu achei que eu ia sair ali Eu hein Não mãe Não quero nada É Vem aqui pra explicar Ah mamãe Passe Ó Passe a senhora Enxugar isso aqui ó Não é que eu tô não Mãe Vem aí da porta Vem aqui pra explicar a senhora É isso aqui ó Ó Pra se ela secar É isso aqui ó Não é Aqui não vai aparecer Isso aqui só tá nas costas É só Não é isso aqui não Aqui que é Quem aguenta gente Ô meu Deus Eu tô rindo na sua cabeça Doendo Tá escuro Não tá Não tá escuro No dia Hoje vai Acho que é É Prover Viu Provejar Tá muito estranho Esse dia de hoje Eu falei pra senhora Vim ali Secar ali ó Pra senhora secar Essa vasilha grande aí Ai ai Eu não gostei Ai socorro gente Eu não gostei Sabão Sabão azul Minha mãe correu Correu Vai lá pro sofá E eu fiquei aqui Se não tá saindo Ela precisa que ela tá saindo Ai ai E eu tô rindo Pronto. Pronto.